Olá meus amados, hoje é dia 5 de dezembro, juntos estamos aqui no nosso diário da misericórdia com Santa Faustina, mais uma vez meditando este livro lindo que é o diário que ela deixou para nós, hoje nós vamos ler e partilhar meditando o parágrafo 948, hoje durante a devoção da paixão vi Jesus martirizado, coroado de espinhos, segurando nas mãos um caniço, Jesus estava calado e os soldados rivalizavam em atormentá-lo, Jesus não dizia nada, apenas olhava para mim, nesse olhar senti o seu martírio, tão terrível que nós nem fazemos ideia do que Jesus sofreu por nós antes de ser crucificado, a minha alma estava cheia de dor e saudade, senti na alma uma grande aversão pelo pecado e a minha menor infidelidade se apresenta como uma elevada montanha e procuro desagravá-lo pela mortificação e por penitências, quando vejo Jesus martirizado o meu coração se dilacera e penso o que será dos pecadores se não souberem tirar proveito da paixão de Jesus, na sua paixão vejo todo um mar de misericórdia, então veja, ninguém pode ter noção, a gente não faz ideia do quanto Jesus sofreu por nós antes de ser pregado na cruz, ele foi muito ridicularizado, ele foi muito humilhado, ele foi muito machucado e por mais que nós imaginemos que tudo isso aconteceu, só ele sabe a dor, o sofrimento que ele padeceu por cada um de nós, por isso é muito importante, Santa Faustina roda roda e fala isso no livro toda vez, é muito importante nós meditarmos na paixão de Cristo, rezando a via sacra, rezando o terço nos mistérios dolorosos, meditando sobre tudo o que Jesus passou por cada um de nós, por amor a nós. Jesus, eu confio em vós.